Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. 15 de agosto marca a adesão do Pará a independência do Brasil. Consumo de peixe oferece benefícios à saúde. Número de mercadinhos e mercearias cresce em todo o país. Serviço de atendimento ao consumidor completa 10 anos, mas ainda precisa de melhorias. Os cuidados necessários com os pés de pacientes diabéticos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a Carteira Nacional de Habilitação. Hoje é quarta-feira, 15 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da adesão do Pará à independência. Há exatos 195 anos, em 15 de agosto de 1823, foi assinada a adesão do Pará à independência do Brasil. Um fato que determinou a história recente do Estado. A adesão aconteceu quase um ano depois do famoso grito às margens do Ipiranga. Muita gente deve estar em casa aproveitando esse feriado sem nem saber o que o dia 15 de agosto representa na história paraense. O feriado da adesão do Pará possui fundamento judiciário na Lei Estadual nº 37, de 1947. Já no ano de 1996, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará instituiu e sancionou a Lei Estadual nº 5.999, que torna esse dia a data magna do Estado do Pará. Mas toda essa história começou no ano de 1923, quando o Pará, mesmo após a independência do Brasil, ainda continuava sobre o poder de Portugal. A província do Grão-Pará e Maranhão, que é uma só grande região que envolve quase que metade do território brasileiro naquele momento, tinha como principal foco político um conjunto de famílias muito poderosas, todas elas descendentes de portugueses. Essas famílias de portugueses se sentem muito mais atreladas ao vínculo do nacionalismo português do que ao incipiente processo de emancipação do Estado brasileiro. Pensar no Estado brasileiro ainda era, na verdade, impensável pensar nesse processo. Só se pensava em Portugal e se pensava numa território, numa colônia que estava em desenvolvimento, que era a colônia do Brasil. Então, a princípio, nós temos uma colônia cujas famílias mais ricas, mais poderosas, se sentem muito mais com o sentimento de pertencimento a Portugal, não ao Brasil. Quando um grupo de elites, de novas elites, pressionam pelo processo de independência e usam Dom Pedro I para promover esse processo de emancipação política e econômica dessas poucas elites, As elites, as elites aqui no Pará, por se sentirem muito mais vinculadas a Portugal, não se sentem obrigadas a render obediência ao novo rei brasileiro, Dom Pedro I. Já Dom Pedro I, quando foi coroado em outubro e depois confirmado em dezembro como rei do Brasil. A adesão do Pará à independência só foi possível após as ordens dadas por Dom Pedro para a esquadra comandada pelo almirante John Griffel, que com um blefe convenceu os responsáveis pelo Estado a aceitarem a adesão. Quando Dom Pedro I se sentiu desrespeitado e desacatado pelas elites da província do Grão-Pará e Maranhão, ele também fugiu da sua responsabilidade e terceirizou essa obrigação de unificar o Estado brasileiro. Contratou um pirata inglês, John Pascoe Greenfield, que estava naquele momento ocupado porque estava destruindo algumas cidades na Índia. E quando ele chega no Rio de Janeiro, toma conhecimento que no extremo norte haviam ainda províncias se negando a render obediência a Dom Pedro I. ele se desloca, primeiro para no Maranhão, na cidade de São Luís, e em seguida se desloca para Belém. Chegando em Belém, por meio de um blefe, e esse blefe é bastante conhecido, ele ameaça destruir a cidade de Belém, mas sem nenhum contingente naval que pudesse realmente destruir Belém. Então, por meio de um blefe, ele consegue a assinatura, o ato de adesão do Pará à independência. Entretanto, após a adesão, o que mudou? Se nós levarmos em consideração quem são as pessoas que vivem na província do Grão-Pará e Maranhão, e considerarmos que 98% da população é composta de negros e índios, ou uma população afro-indígena marcada pela escravidão, ou são libertos, ou são escravos, a transformação social não aconteceu para esse grupo de pessoas. majoritariamente nós temos um grande grupo de pessoas que continua excluída do processo emancipatório. A manutenção do poder com a adesão do Pará resultaria, alguns meses depois, na revolta do Briga e Palhaço. O John Grifo precisava levar sangue nas mãos para mostrar para Dom Pedro I que ele havia executado a risca, a ordem de promover a adesão do Pará e mostrar a toda autoridade possível, o peso da força, da mão do novo imperador brasileiro, o jovem Dom Pedro I. Então, se você considerar que a adesão é assinada em 11 de agosto, e em 15 de agosto é comemorada essa tão sonhada data por parte de Dom Pedro I, somente em outubro é que finalmente se fecham as negociações e a elite paraense, a elite portuguesa no Pará, entrega mais de 256 presos, criminosos comuns, ladrões de galinha, alguns estupradores, alguns assassinos, são entregues no navio, no porão do navio do Briga e Palhaço. O barco fica aqui na frente da cidade de Belém, no final de alguns dias de menos de uma semana, por conta do calor e da sede do mês de outubro, boa parte está morta, 252 mortos imediatamente. Esse fato é fundamental para entender o episódio de encerramento do processo de adesão e é fundamental também para entender por que toda a raiva, toda a ira, toda a insatisfação da população mais pobre, da população ribeirinha ou dos cabanos, que deu início em 1823 para o processo chamado já de cabanagem. E agora vamos falar de trânsito. A partir desta sexta-feira, as travessas de Jauma Dutra, José Pio e Rua do Una, no bairro do Telégrafo, aqui em Belém, adotarão o sentido único. As mudanças iniciam às 8 da manhã. A Rua do Una terá sentido único em toda a sua extensão, no perímetro da travessa José Pio até a Avenida Arthur Bernardes. A José Pio adotará sentido único no perímetro da Avenida Senador Lemos até a Avenida Pedro Álvares Cabral. Já a travessa de Jauma Dutra terá sentido único no perímetro da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Rua Curuçá. Agentes da CEMOB devem orientar o trânsito no local. Onde também ocorrerão mudanças no trânsito é na cidade de São Luís, no Maranhão. A modificação visa dar continuidade às obras do IFAM na área central. Priscila Pineiro tem mais informações. Isso mesmo, as obras afetarão o Complexo Deodoro e a Rua Grande, no centro histórico ali de São Luís. Também serão afetadas pelas obras a Rua Passeio e a Rua Santana. Vamos conferir como vai ficar o trânsito pelo local. Com a interdição parcial da Rua Passeio, faz-se necessário a intervenção do sentido de fluxo da Rua do Oteiro. Que funciona sentido Rua das Cajazeiras, Deodoro. Para atender a demanda dos veículos que seguem sentido Praça Deodoro, Rua Cajazeiras. Já a Rua Grande, no trecho que compreende entre as ruas Urbano Santos até a Rua do Oteiro, também terá o sentido de fluxo no trânsito invertido para dar acesso à Rua do Oteiro. Os coletivos que trafegam pela Rua do Passeio irão pela Rua do Oteiro até a Rua das Cajazeiras, seguindo o percurso normal. É importante lembrar que as paradas de ônibus que ficam próximas aos locais de obras também serão afetadas. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de mobilidade, retirar a primeira carteira de motorista parece se tornar cada vez mais complicado. As etapas mudaram bastante de uns tempos para cá. O nível de dificuldade e a exigência ficou maior e o processo complexo. Por isso, na entrevista de hoje, a repórter Priscila Pinheiro conversa com Ana Carolina Machado, assessora técnica do DETRAN, sobre os critérios para a retirada da primeira via do documento de habilitação. Tirar a carteira de habilitação é o objetivo de muitas pessoas. Para parar de depender dos transportes coletivos e para ganhar mais autonomia para se locomover pela cidade. E para falar sobre esse assunto, a retirada da primeira habilitação, nós vamos conversar com a Ana Carolina Machado, que é assessora técnica do DETRAN. Ana Carolina, muito obrigada pela sua participação. Qual o primeiro passo para tirar a CNH? Bom, o primeiro passo para tirar a CNH é acessar o nosso site, onde vão estar todas as informações e documentos necessários e as taxas que são cobradas pelo DETRAN. Quais são as principais dúvidas das pessoas em relação a essa primeira habilitação? Muita gente quer tirar a carteira categoria A, que é para carro, categoria B, que é para moto. Como é que essa pessoa deve proceder para esclarecer essas dúvidas? No nosso site tem todas essas informações, mas nós também temos o serviço de 154 e o chatbox, que também, através do nosso site, você pode ter um atendimento personalizado. Após a retirada dessa taxa, o pagamento dessa taxa, quais são os outros procedimentos? Na verdade, a primeira habilitação tem duas fases. A primeira fase, você vai fazer o médico e o psicotécnico. Na segunda fase, que você emite o segundo boleto, é quando você vai se dirigir a uma autoescola, onde você vai receber as aulas teóricas e práticas e você vai passar pelos exames teórico e prático. Só que agora tem uma inovação, que é o simulador, que é chamado de pré-prático. Ele vem após a legislação e antes do prático. O simulador, obrigatoriamente, a pessoa deve fazer e são cinco horas de aula, é isso? Exatamente. Obrigatoriamente, ele deve fazer. Isso é uma regulamentação do CONTRAN. O DETRAN só está colocando em prática e ele é obrigatório cinco horas de aula para concluir o processo de habilitação. Ana, nem todas as autoescolas têm esse simulador. Como é que a pessoa deve fazer? No nosso site tem as informações das autoescolas que estão devidamente credenciadas e que já estão oferecendo o serviço. A maioria das autoescolas já estão com o serviço e as outras também já estão se adaptando à nova realidade. Falando em autoescola credenciada, esse aluno que quer tirar a primeira habilitação, como é que ele deve escolher adequadamente a sua autoescola? É, nós não temos assim como dizer, ele deve escolher pela localidade, se é mais próximo da residência dele, mas antes de mais nada ele vai ao nosso site e pega as informações se aquela autoescola está devidamente credenciada e autorizada a certificá-lo no nosso sistema. E aí depois ele vai, se dirige, faz uma pesquisa de preço, que isso é o que a gente indica para todos os alunos. Um dos procedimentos agora recentes, adotados pelo Conselho Nacional de Trânsito, é a biometria que é obrigatória para cada passo que o aluno vai dando dentro da autoescola. Essa é uma forma de evitar fraudes também? Também. Na verdade isso já é uma regulamentação também do CONTRAN, que nós estamos colocando em prática. E a biometria ela traz mais segurança para o processo. Por quê? Porque ela é a confirmação da presença do aluno em todas as fases do processo. Ana, tem alguma prova antes da prova prática? Sim, tem a prova teórica, né? É a que a gente chama de prova de legislação, onde ele vai fazer as horas-aulas na autoescola e depois ele vai fazer o exame no DETRAN. Certo. E essa aula prática, as aulas que ele tem nas ruas, tem uma carga horária exata? Sim, tem carga horária exata sim. Nós temos 45 horas-aulas que ele tem que fazer no CFC e após ele vai fazer o exame no DETRAN. Ana, esse candidato que não conseguiu a pontuação para passar, foi reprovado de alguma forma, ele pode tentar novamente fazer essa prova? Sim, não há um limite de exames para serem refeitos, desde que seja respeitado o prazo de 12 meses da data do início ao fim do processo. Se ele não conseguiu de novo, ele pode tentar mais uma vez ou tem limite? Não, não tem limite nenhum. Apenas o prazo realmente que tem que ser respeitado. Ana, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Priscila. E lembrando que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. O número de leitos disponíveis na rede pública de saúde diminuiu nos últimos anos no Brasil. Segundo um levantamento do Conselho Federal de Medicina, a redução afetou 22 estados e 18 capitais no país. O Sudeste foi a região que mais apresentou perdas de leitos. A quantidade de leitos disponíveis na rede pública de saúde diminuiu nos últimos anos. Mais de 34 mil leitos deixaram de existir, o que significa uma redução de 10% em quase 10 anos. A região Sudeste foi a que apresentou as maiores reduções. Foram 21.460 vagas perdidas. O levantamento foi feito com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e inclui as redes municipais, estaduais e federais. Segundo o Ministério da Saúde, o número de leitos em UTIs subiu de 2,7 mil para 21,4 mil nos últimos 10 anos em todo o país. Em relação ao número de leitos gerais de internação, o Ministério afirmou que a tendência mundial é de redução, em virtude dos avanços tecnológicos que permitem fazer tratamentos ambulatórios em casa. E ainda falando em saúde, ontem foi comemorado em todo o Brasil o Dia da Esclerose Múltipla, doença que afeta 35 mil brasileiros entre 20 a 40 anos. Ela é pouco conhecida entre a população e é alvo de muita desinformação acerca dos sintomas e sua evolução. Na próxima segunda-feira, aqui no Nazaré Notícias, vamos abordar sobre este assunto no nosso quadro de saúde. Você pode participar durante toda essa semana enviando perguntas para o nosso WhatsApp 98802-3444. Que o paraense gosta de peixe não é novidade. Além de ser uma ótima opção de proteína, o pescado oferece diversos benefícios para a saúde. E segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, o consumo de peixe no país, anualmente, é de 10 quilos por pessoa. Quem visita os mercados de peixe na capital paraense encontra uma diversidade de pescado. Temos bastante peixe agora no momento. Nós temos gó, tem piramutaba, tem dourada. É um período agora que saiu da entre safra e tem bastante peixe no mercado. Pescada gó, pescadinha gó e dourada. Tem peixe para todos os gostos e bolsos. Aqui no mercado do Veiro Peso, os consumidores procuram muito a dourada. Eu gosto da dourada, pescada branca, que é para fritar para o povo que gosta, a gurijuba e o xeréu. Pode ser pescada amarela ou dourada. Segundo uma pesquisa da Secretaria Municipal de Economia, a dourada, pescada branca e pescada amarela, são os pescados preferidos da população da capital paraense. Excelente. A dourada é um peixe de pele e também tem uma quantidade importante de ômega 3. Então você pode consumir. Em média, uma aposta de dourada vai atingir a necessidade de EPA e DHA, que é o ômega 3. Isso vai ser muito bom para prevenção de problemas cardiovasculares. Então o consumo da dourada também é uma ótima opção. Segundo a nutricionista, todos os peixes se assemelham quando se trata do valor nutricional. Todos os peixes se assemelham no ponto de vista nutricional, porque é uma fonte de proteína, tem zinco, tem ferro. A gente destaca porque os estudos que nós conhecemos é a pescada, uma paraia e a própria dourada. Mas os outros peixes, principalmente os de pele, acabam tendo uma quantidade maior de ômega 3. Então qualquer peixe que você consumir vai ser muito benéfico para a saúde. Ele tem uma boa digestibilidade, porque ele tem uma quantidade de fibra menor, quando comparado com a carne, por exemplo, que você demora mais a digerir. Então é uma excelente opção. O tambaqui é a preferência do seu Antônio. Qual pescado o senhor mais gosta de comprar aqui? Tambaqui. Para que o alimento seja ainda mais saudável, os consumidores devem ficar atentos ao modo de preparo. De forno, temperado, para ficar mais gostoso. A gente só destacaria o preparo desse peixe e desaconselharia o consumo excessivo do peixe frito, principalmente fora de casa, porque fora de casa, nos restaurantes, eles reutilizam esse óleo. E essa reutilização é que é mais preocupante. O Guia Alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde recomenda o consumo de peixe utilizando diversas formas de preparo. Já a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam consumidos pelo menos 20 quilos de peixe ao ano. A recomendação para a prevenção de doenças cardiovasculares é em média de 3 vezes na semana. Então a variedade com as outras proteínas também é ótima opção. Então um dia você vai comer carne, outro dia você vai comer frango e outro dia você vai comer peixe. E durante a semana, colocar 3 vezes na semana seria o recomendado. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. E você acompanha ainda nesta edição. Serviço de atendimento ao consumidor completa 10 anos, mas ainda precisa de melhorias. Número de mercadinhos e mercearias cresce em todo o país. Os cuidados necessários com os pés de pacientes diabéticos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do direito do consumidor. Também conhecido como SAC, este ano ele completa 10 anos. E ao longo desse tempo a relação de consumo entre clientes e empresas, nesse sentido, evoluiu. Mesmo assim, muitas instituições ainda não cumprem toda a regulamentação de como esse serviço deve funcionar. Você comprou um produto, o prazo de entrega expirou, mas ele ainda não chegou em casa. O que você faz? Fui na internet, liguei umas 500 vezes. Não deu certo, tentei de todos os meus possíveis, mas não consegui resolver. Tive que ligar vários dias porque eles sempre enrolam a gente, sempre tem uma desculpa, porque eles não querem que a gente cancele nada. O ideal é que em casos como esse, o consumidor procure o serviço de atendimento ao consumidor, que deve obedecer algumas regras. Ele precisa ter acesso a um canal de comunicação de forma ostensiva, seja por telefone, seja por comunicação por e-mail. Ele precisa ter acesso a um número de contato muito bem estabelecido. Uma vez que ele opte por esse contato e formalize seus pedidos de esclarecimento ou sua reclamação, ele precisa ter um canal muito bem aparelhado, ou no contato com uma atendente, ou com um atendimento eletrônico, ou até mesmo no envio de um e-mail. E, inaugurado esse contato, desenvolvido esse contato, a reclamação do consumidor, ele precisa, como um direito essencial, ter o protocolo de atendimento. Ele precisa ter o registro de que a reclamação dele foi informada, registrada no prestador de serviço, e ela precisa ser concluída mais adiante, com a satisfação da reclamação ou não. Esse serviço foi instituído há 10 anos e busca facilitar a solução de qualquer problema envolvendo o consumidor em empresa. O fornecedor de serviço, ele precisa estar atento, não somente à qualidade do serviço que ele presta, mas também ao melhor e correto atendimento do consumidor. Quando um serviço não é prestado e o consumidor está adimplente com suas obrigações perante esse serviço, e ele não obtém aquilo que ele está pagando por isso, ele já tem aí uma lesão que é cometida a ele. E, quando ele formaliza essa reclamação administrativamente junto à empresa, é importante que a empresa receba tal informação e possa até indicar para o consumidor. Não há falha, não há vício de qualidade. A eficiência do serviço está sendo prestada, fizemos o teste, está sim. Ele precisa ter a conclusão da sua reclamação. Um dos serviços que mais recebe reclamações dos consumidores é oferecido por operadoras de internet, telefone e TV por assinatura. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos primeiros seis meses de 2017, a agência recebeu 1 milhão e 770 mil reclamações de consumidores. O que tem acontecido no país é que as fornecedoras de serviço, por exemplo, elas conseguem demonstrar que o pulso, o serviço, o link, ele é fornecido na origem dentro dos limites de qualidade. E a comunicação até chegar ao próprio consumidor, ela vai perdendo um pouco da qualidade. E, a partir daí, estão sendo sempre implementadas melhorias infraestruturais aos serviços dessas concessionárias para que essa perda seja a nula ou a mais reduzida possível. No caso das operadoras de telefone e internet, o problema pode até ser estrutural. Mas, independente disso, a empresa deve solucionar o problema do consumidor. Ou pode estar sujeita a penalidades. Se uma empresa, prestadora de serviço ou vendedora de um determinado produto não cumpre com esse limite mínimo, com esse piso legal, ela com certeza vai ser afastada do mercado. Se ela for uma concessionária de serviço público de natureza essencial, com certeza ela pode ter a sua concessão retirada, revogada. Mas se o consumidor não conseguiu sequer fazer a reclamação junto à empresa através do saque, a recomendação é outra. No âmbito administrativo, o PROCON, que é uma fundação estabelecida para atender o consumidor em tudo aquilo que ele, como consumidor, se sente lesado. E, do ponto de vista judicial, a justiça sempre estará atenta e aberta para apreciar eventuais reclamações dos consumidores. Então, temos juizados especiais cíveis e criminais, temos o próprio procedimento comum perante o fórum cível aqui, por exemplo, e temos também entes da justiça que podem servir ao atendimento do consumidor. O Ministério Público, por exemplo, tem promotoria especializada de atendimento ao consumidor. Em 2017, quase 14 mil pessoas foram intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Pensando no descarte correto das embalagens desses produtos, uma ação itinerante da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a DEPARÁ, acontece no município de Novo Repartimento, no sudoeste paraense. Priscila Pinheiro tem mais informações. A entrega das embalagens é de responsabilidade do produtor rural que devem devolvê-las em um prazo de um ano após a compra do produto. A embalagem deve ser devolvida lavada e inutilizada, respeitando a lei e o meio ambiente. Vamos conferir os pontos de arrecadação. A ação ocorrerá no município de Novo Repartimento, nos dias 16 e 17 de agosto, no horário de 8h30 até as 16h. O ponto de recebimento das embalagens será na sede do município, Parque de Exposição, Vila Belo Monte, Parque da Vaquejada, Vila Vitória da Conquista, Parque de Exposição e Maracajá também, Parque de Exposição. Essa ação é fundamental para garantir a segurança da agricultura paraense. Vale lembrar que essa ação ocorrerá no município de Novo Repartimento, nos dias 16 e 17 de agosto, no horário de 8h30 até as 16h. Priscila Pinheiro, Paro Nazaré Notícias. O Ministério do Trabalho no estado do Amapá divulgou os números de demissões no comércio, indústria da transformação e na agropecuária no mês de maio. Os dados mostram que o estado perdeu 111 postos de serviço formal. Apesar da baixa nas vagas no mês passado, o saldo de 2018 é positivo, com a abertura de 654 empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Desde janeiro até o fim de maio, foram 21.444 admissões contra 20.786 demissões. Desde o início do ano, o Amapá fechou três meses com saldo positivo e dois com saldo negativo. A oscilação nas contratações acontece nos principais setores que concentram a maior parte dos postos, comércio, serviços e construção civil. O vilão de maio foi o comércio, aponta o MTE. Nesse setor, no mês passado, foram 162 desligamentos a mais que admissões, principalmente no comércio varejista, responsável por quase 70% das demissões na área. Dos sete ramos pesquisados, em quatro foram registradas baixas nos postos, que foram serviços industriais de utilidade pública, com menos de dois postos de trabalho, a agropecuária, com menos três, a extrativa mineral, com menos quatro, a indústria de transformação, com menos 17, e o comércio, com menos 162 vagas. Uma pesquisa realizada pela consultoria Nielsen revela que no Brasil o número de mercadinhos e mercearias cresceu mais de 50% no âmbito regional. A tendência é a mesma. Você começou a fazer a massa do bolo, mas percebeu que faltam os ovos. E agora? Ir ao supermercado ou ao mercadinho? Mercadinho ou supermercado? Mercadinho. Mercadinho. Assim como essas pessoas, muita gente tem dado preferência para os comércios de bairro na região metropolitana de Belém. Está principalmente ligado à mudança de hábito do consumidor, que busca hoje na vida moderna, comodidade, praticidade, na economia de tempo. Então os mercadinhos, por estarem mais próximos do consumidor, acabam se tornando um alvo da sua preferência no momento da compra e abastecimento da sua casa nas compras do mês. Para o setor do comércio, são considerados mercadinhos estabelecimentos com até quatro caixas. E olha que mesmo sendo menor que os supermercados, comprar nesses lugares tem lá suas vantagens. Um mercadinho de bairro tem essa questão da praticidade, da economia de tempo. Muitas vezes a família hoje em dia, o marido e a esposa trabalham, então tem muito menos tempo para fazer as compras do mês. Então o mercadinho, por ser uma opção mais cômoda, ele acaba sendo a preferência do consumidor no momento de fazer tanto o seu abastecimento do mês quanto a reposição semanal ou diária. Mercadinho, por quê? Fica mais em conta. Que tudo é mais barato e tem tudo o que a gente precisa. Vamos estar mais próximo da nossa casa. Uma pesquisa realizada pela consultoria Anielsen revela que de 2014 a 2017, um número de estabelecimentos como esse aumentou 55,5%. Um tipo de empreendimento que agrada a clientela. Quem percebeu que esse era um bom investimento foi o pai do Robson, que há algum tempo abriu um mercadinho no bairro do Guamá. Nós trabalhávamos como ambulante na rua, né? Aí, Deus deu saber para o meu pai, ele coloca aqui, né? Que é o nome da... é Fruteira do Sabá, né? Que é o nome dele, né? Aí até agora Jesus anda abençoando, né? Nós aqui na Fruteira. Cerca de 100 a 200 pessoas passam por lá diariamente. No começo do mês o movimento é sempre melhor. Ainda assim, não tem um dia que não tenha cliente. Nosso objetivo é tratar bem o cliente para que ele volte, né? E ele voltando, né? Nós prosperamos aqui, com a graça de Deus. Para quem busca empreender, é bom estar atento a esse movimento de mercado. É interessante que o empreendedor, ele perceba que esse mercado é um mercado de expansão, inclusive há grandes redes nacionais que já perceberam que o mercado de mini-mercados e mercadinhos de bairros tem crescido e estão apostando nesse tipo de investimento, inclusive trazendo suas redes para as regiões norte e nordeste. Isso também é uma boa opção para os empreendedores locais perceberem que a expansão populacional nas periferias da cidade de Belém, na Indê ou Marituba, podem trazer essa oportunidade de investimento rentável até o final do ano, nos próximos anos também. Agora uma boa notícia para quem tem reserva na Caixa Econômica Federal. Desde o início desta semana, todos os trabalhadores com direito a cotas do PIS poderão sacar o seu benefício, independentemente da idade ou outro critério. São mais de 20 milhões de brasileiros com direito ao saque. Os valores poderão ser sacados até o dia 28 de setembro. A Caixa orienta as pessoas que consultem o seu benefício no site caixa.gov.br barra cotas PIS ou se dirija a uma agência mais próxima e tire as dúvidas. E agora vamos falar sobre meio ambiente. De acordo com o último boletim do desmatamento divulgado há pouco menos de um mês pelo Instituto do Homem Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, o estado do Pará tem o maior índice de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Segundo os dados, em maio deste ano, a floresta amazônica perdeu uma área verde equivalente a duas vezes o tamanho de Belo Horizonte. Em relação ao ano passado, a destruição aumentou 73%. O último boletim do desmatamento mostra que dos 2.441 km² de área desmatada entre agosto de 2017 a maio de 2018, 852 km² foram no Pará. Em maio de 2018, 48% do total desmatado também foi no estado. Seguido por Mato Grosso, com 29% de áreas desmatadas, Amazonas com 15%, Rondônia com 7% e Acre com 1%. O aumento no desmatamento, segundo o órgão, foi de 22% este ano. No ano passado, o número tinha caído para 21%, interrompendo uma curva de crescimento após cinco anos. E agora vamos falar de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de diabéticos no Brasil aumentou nos últimos anos. O público que mais sofre com a doença são os homens. Entre eles, os casos aumentaram 54% de 2006 a 2017. No estado do Pará, os índices também apresentaram alta. Os dados fazem parte da última pesquisa sobre vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. E revelam que em 11 anos, o índice de diabetes entre homens no Brasil passou de 4,6% em 2006 para 7,1% em 2017. No estado do Pará, mais de 6,3% da população sofre com a doença, o equivalente a 339.571 pessoas diabéticas. Em Belém, a doença atinge 68.146 pessoas. Para os endocrinologistas, a alimentação é um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença, além da predisposição genética. Vale lembrar que existem dois tipos de diabetes. A tipo 1, quando o próprio organismo reage contra o pâncreas e destrói as células produtoras de insulina. E a diabetes tipo 2, quando o organismo produz a insulina, mas ela não é capaz de entrar nas células do organismo. E na última reportagem de hoje do Nazaré Notícias, vamos fazer um alerta. Quem tem diabetes deve cuidar muito bem da saúde dos pés. Essa área pode ficar insensível por causa da doença. Qualquer machucado pode evoluir e causar a perda dos membros inferiores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil são realizados em torno de 55 mil procedimentos desse tipo por ano. As estatísticas do Ministério da Saúde revelam que nos últimos 10 anos houve crescimento de 61,8%. Paulo é uma dessas pessoas. Ele foi diagnosticado há 25 anos com diabetes e durante um longo período faz tratamento com medicamentos. O tratamento em casa, através de medicamento dos médicos, passou, né? que é para poder a agroeclose baixar e através de que estava fazendo o tratamento de um calo que surgiu no pé, recente, no posto de saúde lá em Mosqueiro. Recentemente, ele machucou o pé e por ser diabético, o processo de cicatrização demora mais. Aí eu vim aqui, já estou com 4 dias aqui fazendo esse tratamento e está excelente o tratamento, né? O ferimento está fechando, graças a Deus, acho que já fechou. Então, o tratamento está bem aqui. Eu vim logo porque a gente não pode passar muito tempo, esse negócio pode agravar. Essa condição é causada por problemas de ordem circulatória. A diabetes afeta a circulação, devido ao estreitamento das artérias, dificultando tanto a oxigenação quanto a nutrição dos tecidos. Para cuidar do ferimento, é necessário fazer tratamento. O diabético, ele tem sempre um cuidado especial, porque o próprio tecido, né? Que é a pele, ele é um tecido diferenciado de quem não é diabético. E o corte técnico da unha, ele é muito, ele é primordial neste caso, para que a unha não encrave e não haja uma ferida, vamos dizer, no hálux, no dedo do diabético. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% das amputações no Brasil são causadas pela diabetes. Com o avanço da tecnologia e da medicina, muitos equipamentos auxiliam no processo de cicatrização de pacientes diabéticos. Hoje, nós temos vários equipamentos que nos auxiliam no tratamento do diabético. Nós temos o microcorrente, o gerador de ozônio, o laser, e ele faz a oxigenação do tecido, da célula do sangue. Então, quando há essa oxigenação do tecido, nós conseguimos reverter a ferida, tratar a ferida, fechar essa ferida. Então, a tecnologia hoje, na podologia, ela está muito avançada. Quando se trata de calçados, o cuidado deve ser redobrado. Os sapatos devem oferecer conforto e segurança. Tanto o calçado quanto a meia, né? A meia, nós pedimos que seja sem costura, assim como os calçados. Até a qualidade do calçado, ela influencia nessa questão do diabético. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau.